E aí, meu amigo Jasson? Como é que você tá, Lívia? Tudo bem? Olha, eu já te dei tantas dicas no teu programa. E aí? Dê mais uma pra mim, por favor. Ai, ai, ai. O que você acha, Jasson? O que você pôs de tempero aqui? Eu pus só um timbichurri aí. Né? Pus só um timbichurri, que é menos sal e tal, tudo mais, mais ervas, né? Tô dando uma leve... Uma leve esquentada na carne, pra depois jogar na grelha não... Não tão crua. Não tão crua. Como é uma carne mais espessa, eu imagino que talvez seja o caso de fazer isso. Ok. Vamos lá, né? Tá. Então tá. E você vai servir? Nunca fiz, nunca fiz. Então eu imagino que assim seja o caminho. Vamos ver, vamos ver como vai ficar. Mas olha, você já não fez coração de frango? É. Não, é só um tamanho jumbo de coração de frango, vamos dizer assim, né? Por aí. Então tá bom. Vamos lá, tô curiosa, hein? Obrigado. Eu também. Boa sorte, meu querido. Eu também. Eu também. E aí, meninas? E aí? Como estamos? Tá bem complicado, bem difícil, bem... Nossa, mas isso aqui pra mim é mesmo que você colocar um texto em árabe na minha frente e pedir pra eu traduzir. Mas é assim que vocês vão aprendendo e vai lendo. Mas tá lindo, né? Olha lá. Vocês já fizeram coração de frango? Não. Mas já comeram. É isso que eu não sei. Será? Nunca comer nos petinhos de coração? Não, não, não. Sim, sim, sim. Ah, então sim. Ah, sou viciada em coração? Como que não sei? Sou viciada em coração? Eu amo coração. Coração de frango. É isso aqui. É coração. É? Só que é super grande. Não é pequenininho igual o frango. Então tem que lembrar da textura, do sabor que vocês tinham. Isso que é coração de... Isso é de boi. Eu sei o que é isso. Coração de boi. É aquele coração que a gente comeu na casa do... Cuidado com o dedinho aqui. É, cuidado. Vixe, Maria, meu pai amado. Vou sair sem o dedo ainda. Cuidado. Águida. Ah, você vai acertar meu nome? Que legal. Adoro que não acertam meu nome. Claro. Eu fico emocionada. Só eu sei a diferença das duas. Ah, 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 só eu sei. Vocês sabem que é. Thaís e Águida. Nem a minha mãe sabe. Ó, ó, eu sei. Douglas, sabe quem é Thaís e sabe quem é Águida? Claro que não. Eu sei. Vamos lá. Águida. Mas tem uma tatuagem aqui na mão, ó. É. Ah, é verdade essa tatuagem. Na mão, né? Aí, ó. Mas aqui, ó, olhando as duas, tá? Elas têm um piercing. Cada uma tem um piercing de um lado. Cuidado, tá aqui. Calma aí, calma aí. Ó, tá linda, né? Não sei. Ah, tá sim, tá sim. Maravilhoso. Águida, nem cortar um queijo, não sei agora. E aí, bonitão? Já tá sabendo o que vai fazer? Agora já tá organizado, já? Sim. Mesmo? Eu acho. Eu vou tirar esse aqui pra você. Aqui, agora eu tô pra tirar as coisas. Não! Aham. Porque eu tirou. Porque sim. Olha só, tá quase conseguindo botar fogo nas coisas. Tá indo. E você vai ficar comigo, então? Como vai ficar com você? Vai ficar comigo, porque foi pedido pra mim tirar um ingrediente de cada um. A gente tá vendo o que vocês estão fazendo aí. Meu Deus do céu. Você tá quase pronto aqui já? O meu já tá quase pronto. Eu vou ficar com o teu bacon. Eu vou ficar com o teu bacon.